O Ótimo Zype está de regresso ao Porto e desta vez o espetáculo integra-se na Solo X Christmas, por isso preparem-se porque este ano o Natal está cheio de hype. Olá, cheira bolsa. Muito giro, o espaço é lindíssimo, tem pessoas muito bonitas. Muito bom, muito bom, é espetacular. Isto é partitudo, é sempre um partitudo, é ótimo! Eu sou de Mallorca, em Espanha, e hemos venido aqui a Porto três dias e hemos visto a festa e me parece bueníssima, muito boa, me gusta muito, na verdade. Graças! Estou a achar o máximo e mais uma vez tiro o chapéu aqui à Art&Solo e ao Ótimos principalmente. Está uma festa de 6 estrelas. Estou aqui com os Mundo Secreto! Yeeeey! Olha, mas já está em companhia. Agora só faltam as prendas de Natal por baixo daquelas árvores. Pá! Muito glamour, muito glamour! Espetacular! Eu acho que o Tazeway para o Porto é uma ótima ideia, também já na primeira vez que cá estão. Eu acho que é importante realizar certos eventos aqui na cidade do Porto porque é uma cidade muito bonita e com muita história e acho que vale a pena fazer grandes eventos aqui no Porto também. Estou a gostar muito, a música está muito boa, o espaço é giríssimo, portanto acho que vai ser uma noite muito giro. Eram ótimos hype, porquê? Acho que esta festa vai ser uma estrelinha na minha árvore de Natal! E foi mais uma grande festa, Ótimos! Aproveito para desejar-vos um Feliz Natal cheio de hype! E aí Joveál E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho